E aí galera, tudo bem com vocês? Finalmente, eu acho, creio eu, que esse seja o último vídeo A gente vai saber o desenrolar da história aí agora Por que a menina trouxe a gente pra cá Vamos lá então, sem mais delongas Vou pegar esse daqui? Não Que droga, não dá pra pegar nada Só que o lugar é esse, cheio de cápsula Acho que é cápsula, né? Tá aí a menina Ah, o que ela tá fazendo? A hologram? Como é que ele sabe o teu nome? Pois é, como é que ele sabe o teu nome? Ano de 2055? O que ele está falando? Para salvar os dinossauros Nós transferimos os dinossauros a este tempo 3 milhão de anos Ahead de nosso tempo É, mas no futuro Então a gente não tá no passado 3 milhão de anos Que você é de... Mas tem outro acidente Quando nós chegamos a voltar A gaita desapareceu e nós nos despedimos Aquele tempo Então é o futuro Não havia jeito de nos sobreviver Naquele mundo Onde os dinossauros agora governam A gente, os restos dos dinossauros Rápido para recuperar a gaita Mas é muito tarde agora Minha esposa, Julia Foi morta por os dinossauros E meu amado Ela foi morta Badda Paula 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 Ela se chama Paula Paula Então ela é filha dele Paula É isso seu nome? Pa... Papa Papa Minha única missão agora É proteger O meu grupo Eu deixei a Paula e os outros filhos Segundo colocá-los dentro das cembras de apoio de vida Que aquelas cápsulas então? Quê as cápsulas então? ? Hum... Ok Você é a minha própria vida no futuro? Que louco! Então você é meu... Papa... Então é por isso que ela está ajudando a ele Não tenho que estar em esquerda Há uma porta atrás da porta Você pode usar ela para voltar ao seu tempo A porta ainda não está fechada A porta ainda está fechada A porta ainda está fechada Você será capaz de usar ela apenas uma vez Você será capaz de usar ela apenas uma vez Por favor, diga-me a Regina para mim Eu estou contando com você, Lieutenant Ela chamou... Ok, então Depois desse plot twist aí Espera, mas... Espera aí Eles pegaram o projeto da Arca de Noé Esse era o nome do projeto Pegaram os dinossauros E para salvar eles Da possível queda do meteoro Levaram para 3 milhões de anos no futuro Que é onde a gente está agora Só que eles não conseguiram voltar ao tempo original Porque deu um problema no portal Mas aí já criava um paradoxo, né? Tipo, o que mudou O que mudaria, né? Salvando os dinossauros E o cara do holograma É o Dylan Do futuro Ele conseguiu fazer essa gravação E de alguma forma Ele sabia que o Dylan veria Que a Paula ajudaria A filha dele Ajudaria A ver essa gravação E agora deixou a missão Com o Dylan no passado O Dylan dele Ele mesmo no passado De salvar a Paula E as crianças Que estão nessas cápsulas aí Vamos lá, então Vou deixar para comentar no final só De novo, vai Qual é dessa mulher? Ela quer matar a Paula Ela quer matar a Paula Por quê? Ah, pronto Piorá Se lascou Sim Se esquece Eu Vai comer ela lá embaixo O que eu tenho que fazer aqui? Olha aí Ele está cego, né? Ele está indo só pelo cheiro Eu acho, né? Ufa Por pouco Mais uma área bloqueada Deixando-me preso aqui com ele Sai Sai, velho Deixa o Dylan em paz Olha lá O olho dele branco, branco, branco Acho que aí está sério Sai Qual é, cara? Também estou com uma roupa mais resistente Deixa eu passar Pronto Seja lá o que é que é esse downline Seja lá o que é que é esse downline Meu Deus Nossa, que desgraçado Usa um item Deixe Assim Opa Tchau, tchau. 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 E acabou. Finalmente acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí